Glória a Deus, salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Quero glorificar Deus pela vida do Pastor Diego Pacola Quero glorificar Deus pela vida do Apóstolo Valdivino Pastor Rogério Que Deus venha abençoar cada um de maneira gloriosa e especial Todos os obreiros que estão na nossa retaguarda Pastor Paulo, aleluia, que Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Estou feliz com essa oportunidade, irmãos E convido você para abrir a sua Bíblia Eu quero ler somente um versículo No livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 19 Glória a Deus 1 Samuel, no seu capítulo de número 19 Glória a Deus, obrigado Glorifico a Deus, mais uma vez pela vida do Pastor Diego Pacola Pelas oportunidades concedidas Muita gente fala mal, mas eu queria que pelo menos a metade dos pastores de Hortolândia Tivesse a visão que você teve Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui no mistério Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, amém Quem achou diz amém É irmão, porque o que eu falo aqui não é revelação dentro da palavra Davi você vai entender, amém Aleluia, diz assim a palavra do Senhor E falou Saúl a Jonatas, seu filho E a todos os seus servos Para que matasse Davi Porém Jonatas, filho de Saúl Estava muito afeiçoado a Davi Pode se assentar Glória a Deus Deus fiel Observamos irmãos Que a história de Davi Todo mundo conhece Davi escolhido Separado Ungido rei Escolhido por Deus E tem também a história de Saúl E aqui eu quero falar Nesses poucos minutos que foi me dado essa oportunidade Das duas igrejas A igreja chamada Davi E a igreja chamada Saúl A igreja chamada Davi É uma igreja escolhida É uma igreja separada É uma igreja adornada É uma igreja obediente É uma igreja que tem visão e comunhão com Deus É uma igreja, aleluia Que não toma decisão nenhuma Se outrora Deus não bradar primeiro Glorificado é o nome do Senhor E observamos aqui Eu vou pegar até um gancho com o nosso amigo precador ali Aleluia Que a igreja Saúl É uma igreja que está ligada com as coisas da terra E quando a igreja Saúl está ligada com as coisas da terra Ela só olha para baixo E quando ela olha para baixo Ela só acha contenda, confusão A igreja é uma igreja que está ligada com as coisas da terra Ainda está procurando ovelha A igreja Davi é diferenciada Ela é perseguida mas permanece porque tem promessa A igreja Davi é desacreditada pelo homem Mas é abraçada pela glória de Deus Pela glória de Deus A igreja Saúl No começo ela vai ter bem Por que? Porque ela quer ganhar status e fama Mas no decorrer da caminhada A igreja Saúl Deixa a rogança entrar no coração Deixa o eu entrar, aleluia, no coração A igreja Saúl agora já não é humilde A igreja Saúl agora sobe no salto alto Empina o peito e diz Agora eu que faço Agora eu que mando Agora eu coopero, aleluia Ai, Jesus Lá vai Marreta A igreja Saúl Ela sai defamando e caluniando Mas a igreja Davi ela abraça Por que pastor? A igreja Saúl Quando ela aparece Ela aparece da noite para o dia Grande Mas não permanece grande Na sua caminhada Ela começa a se perder Por que? Ei Jesus Eu respeito Todos os meus amigos pregadores Mas eu vou falar A igreja Saúl Está olhando para as coisas terrenas A igreja Saúl Está procurando o trono E se você ler o capítulo 19 Não estão querendo matar Davi Por aquilo que Davi tem Mas por aquilo que Davi É Porque se a gente for ler Saúl já foi rejeitado Mas Samuel olha para ele e diz assim Senhor, dá uma chancinha para ele Tem misericórdia dele Aí Deus diz assim Samuel Até quando Tu vai ter dó de Saúl? Meu povo Glória Meu povo está padecendo Por causa de Saúl Mas eu já rejeitei Saúl faz tempo Aleluia E Saúl foi rejeitado Por quê? Por falta de Eita De obediência a Deus Porque quando o profeta Aleluia Quando o profeta ia falar com ele Ele já fazia aquele bicão Já falava É, lá vai Marreta O pastor Diego está fora da visão O pastor Diego está fora do contexto O pastor Diego está fora da palavra Aleluia Eita A igreja Saúl Ela traz confusão Não, não É, aleluia Mas a igreja Davi Ela gera ovelha E ovelha tem que ser cuidada Tem que ser azelada Tem que ser adornada Tem que ser protegida É, Corlias hoje Não vai passar não Porque quem está no controle aqui Ainda é Deus Ainda é Deus Já estou terminando Já estou terminando A igreja Saúl Até que ela ia bem Ela ia bem Ela ia bem Mas agora Estátua Tem aparência de grande E de formoso Não havia outro Tinha até jeito, né De igreja poderosa Tinha até jeito de andar De jeito de falar No seu proceder Na sua caminhada Mas só que o povo Estava olhando Ô glória Pela formosura da igreja Não o que estava Dentro da igreja Não o que estava Dentro E até que ele foi O que? Rejeitado Porque arrogância E se a gente for ler Aleluia É O príncipe das trevas Quando ele andava Né Só nele andar Já produzia o que? Som E agradava Os ouvidos de Deus E agora ele dizia assim Agora é o que sou Agora é o que mando Agora é o que faço Agora é o que opero E outra É Eu vou levar meu trono Acima do trono de Deus Aleluia Aí Deus olha e diz assim Fica Deixa ele Deixa eu vou dar corra Dá pra ele Mas já está chegando O final dele O final dele Vai ser terrível Sabe por que tem muito crente morrendo? Tava na igreja Saiu e colocou culpa no ministério Colocou culpa no pastor Colocou culpa no obreiro Está morrendo Porque não é Davi É Saúl Porque Davi permanece Debaixo de obediência Davi permanece Davi, aleluia Davi não está preocupado Com o trono não Davi está preocupado Com a ovelha O trono só vai ser A consequência Porque quanto mais Você faz pra ele O céu faz pra você O céu faz pra você Quanto mais Você faz pra ele A janela se abre E a glória desce E a lambraia Acerte a bandarápia E a glória desce É consequência Estão encerrando Estão encerrando Só pra você entender Cadê os amigos de Davi? Saúl aonde ele vai Vai aquela comitiva Davi quando ele vai pra guerra Ele já vem limpando a espada Ele já vem limpando a espada E Davi Saúl não Saúl chamou o seu Seu servo E disse Carrega meu escudo aí Carrega minha espada Agora vai Vai uma palavra de Deus Pra tua vida Mesmo se for um canivete cego Carregue Aquilo Que Deus colocou na tua mão Que não vai deixar você Nem envergonhado Nem confundido É Senhor Mas eu não sei O importante não é você saber O importante É Deus estar na frente É Deus estar na frente Davi quando ele vem da peleja Já vem limpando a espada Já vem afiando É Já vem testando os escudos É Porque Davi não está preocupado com o trono Você não vai ver Davi brigando Pra sentar no trono Mas toda essa peleja de Davi Tem a sua consequência E a consequência Quando ele ia pra peleja Ele pedia permissão pra Deus Partia pra cima É Eita glória E Saúl brigando Eita Saúl está brigando O trono é meu O trono é meu Aí Deus Já te rejeitei Faz tempo Já te rejeitei Faz tempo Acabou 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 Sua oportunidade Saúl Aleluia Aí o que eu vejo Nas redes sociais Que nem eu já falei Que nem eu já falei Muita gente fala assim O pastor Você está lá com o Diego Pacolha É Pastor Paulo Já falei isso pra ele Aí até a agenda nossa É cortada Quando vê o Na Deus é paz Ainda mais com quem? Diego Pacolha Diego Pacolha Aleluia E quando as agendas É cortada Pastor Rogério Sabe o que eu faço? Amém Aí o homem vai lá E fecha uma porta Aí Deus lá no céu Abre uma janela Não Pera aí Pera aí pra você da glória Pera aí pra você da glória O homem Ele abre a porta Passa por ela Fecha pro lado de dentro Sai pro lado de fora Fecha Faz o que ele quer Mas quem abre a janela Meu irmão É só quem já permaneceu Do lado de dentro É só quem está do lado de dentro Que tem a chave Pra abrir a janela Meu filho É Glória Não adianta Não adianta Não é E muita gente está procurando Porta Eu estou esperando É a janela É a janela do céu Abre ao meu E ao teu favor Aqui eu encerro Davi Ele tem a oportunidade E você vê Ele quer o que? Capítulo 19 Vai falar que ele Chama o seu servo Chama o seu filho Mas o seu filho Mesmo sendo filho É fiel É fiel A uma Amizade Aí eu fico observando Uma coisa Muita gente traindo Por causa de status Forma a oportunidade E a oportunidade Meu irmão Não é eu chegar Me apresentar Não É esperar Deus Me colocar lá Porque quando Deus Coloca Ninguém Criu lá Quando Deus Levanta Ninguém abate Quando Deus Escolhe Quando Deus Escolhe O negócio É diferenciado Meu irmão Quando Deus Escolhe Nem precisa Mostrar Que você tem Quem apresenta Ele Quem age Ele Quem opera É Ele Quem dá a última palavra É Ele É Ele É Ele Quando é escolhido É diferenciado O crente Saúl Meu Deus Foi o povo Que pediu Aí Deus fez assim Já que você quer Então toma Vai lá Samuel Unge lá Já que o povo quer Então vou dar o rei Para eles Agora com Davi Não Com Davi é assim Está matando Leão e urso Aí Deus Olha lá de cima E diz Só está na preparação Porque a tua exaltação Vai ser quando o gigante Cair Glória Só está na preparação Aí vem aquele menino Todos E todo mundo Olha para ele É Ele Será que é Ele Saúl está preocupado Sabe por quê? Porque Saúl Meu Deus Saúl não quer receber ordem De um camarada Que é mais novo Do que ele Eu tenho tantos anos De batalha Mas me diga aí A experiência Eu tenho tantos anos De ministério Mas qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência? É? Eu fico observando Eu estou terminando Eu fui pregar Num determinado lugar Cheguei lá Sentei no meio do povão Que eu gosto do povão Eu venho para cá Se eu sou convidado É assim Todo mundo sabe E ali cheguei lá Sentei no meio do povão Olha o camarada De uma igrejona aí Era culto Sabe aonde? Ar livre O pregador já chegou A irmãzinha Mó simples Que me convidou Ah, está aqui Ah, é você Que vai pregar É, você prega Em grandes igrejas Em grandes púlpites Eu quero ver Você pregar aqui Aí eu só abaixei a cabeça Falei Jesus Ele não viu Arrancando o toco Matando o urso Matando o leão Sol quente Tempestade Monte Vigília Ele não viu Ele não viu Jesus Peguei o microfone Saúde da igreja O microfone Você viu Prédio de um lado Mato do outro Chovendo ainda Para completar a história Comecei a ministrar Mensagem simples Preguei sobre a filha de Jai E o pastor Olhava para mim De baixo em cima Eu quero ver Eu quero ver você Pregar aqui Aqui eu tenho casa Eu vim do gueto Vim da favela Eu sei como que é Comecei a ministrar Pastor Diego De repente eu salvei o pescoço Olha o pescoço O pessoal dos prédios Tudo saindo para fora Na janela para ouvir a palavra Quando eu olho do lado É a palavra que abre É a palavra que fecha É a palavra que cura É tudo pela palavra É o pastor Não entendi E esse movimento aí Só vem através da palavra Só vem através da palavra Só vem a alabra E a serga E a mandarabia Só quem ama a palavra Levanta a mão para cima E dá o braço de glória Só Escute Fique tranquilo No lugar que Davizinho Foi rejeitado E desacreditado Vai ser no mesmo lugar Que ele vai ser exaltado E não vai precisar Ele atrás de ninguém Não vai precisar Por que? A musiquinha que vai deixar Saúl Mais preocupado Vai ser essa Saúl matou milhares Saúl matou Já tem alguém entendendo aí Saúl matou milhares Mas Davi Ele matou Dez milhares Por que? Era pequeno Mas tinha presença Era pequeno Mas tinha autoridade Era pequeno Mas tinha palavra Era pequeno Mas Deus estava na frente E quando Deus está na frente Não tem diabo Não tem cão Não tem muralha Não tem cisterna Não tem nada Que possa impedir O trabalho de Deus Pastor não entendi Não saia da posição Que Deus te colocou Por que? Aquilo que Deus resolveu Para você É para você É para você É para você É para você Se outro Tentar tomar frente Jeová vai falar Dá licença Que aí já tem Aí já tem dono Fique tranquilo Ninguém está te vendo Glória E bate o palma Bem forte Paco Que aí ya tem Que aí team Que aí Que aí Que aí Que aí Que aí Tchau, tchau.